Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o fuso horário em que você está. A União de Escritores de Língua Portuguesa e a Feira de Livros de Maputo e outras entidades que nos estão a apoiar apresentam hoje esta mesa, que se chama Ir e Vir, Pra Lá e Pra Cá, que é justamente no Dia Mundial da Língua Portuguesa, hoje, dia 5 de maio. E esta programação está inserida na Semana da Língua Portuguesa. Nós temos um total de 10 mesas. Eu solicito às pessoas que divulguem este link, porque mesmo depois da live ter ocorrido, a gravação ficará no ar e as pessoas podem assistir a posteriori. Bom, a Regina Brito fará a moderação desta mesa, então eu passo para ela, que ela fará a apresentação dos demais participantes e vai conduzir os trabalhos. Desejo a todos uma boa sorte. Obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Carlos. Obrigada à confiança da União dos Escritores de Língua Portuguesa, da Feira do Livro de Maputo, da Frente Cultural de Língua Portuguesa, dos parceiros todos que organizaram esta semana. E vamos lá. O tema desta semana é a diversidade, a mobilidade e a criatividade. E foi em torno desse tema que surgiu esta mesa, ir e vir, para lá e para cá. E é nesse embalar dessa mesa, esse trânsito de ir e vir, para lá e para cá, que tem movido estas personalidades da palavra que aqui estão reunidas. De Portugal até Timor-Leste, do Brasil para Portugal, de Moçambique para Noruega, da Guiné-Bissau para Portugal, ir e vir, para lá e para cá. Então, é o português dirigido ao público infanto-juvenil, mas não só, nas muitas vozes, no imaginário inspirador, nas histórias tantas que nos oferecem a Lúcia Vidal, a Cátia Casimiro, a Mel Maticini e o Zias Frio. Filho, é esse português que vamos colocar no centro desta conversa, que celebra o Dia Mundial da Nossa Língua Portuguesa. Nós temos a sorte de ter uma mesa no Dia Especial da Língua Portuguesa. Então, acho que nós temos aqui o grande privilégio de estar com essas pessoas fantásticas. Eu acabei vasculhando um pouquinho da vida deles e fiquei encantada e tenho certeza que todo mundo vai ficar também desse jeito. E, nesse ir e vir, vamos e voltamos do Brasil para Portugal com o jornalista Zias Filho. Seguimos de Portugal até Timor-Leste com a professora Lúcia Soares. Saltamos de Moçambique para Noruega com a Mel e partimos de Guiné-Bissau para Portugal com a Cátia. Então, nós vamos conhecer e vamos viajar com os nossos convidados aqui. E eu vou começar apresentando a Lúcia Vidal Soares. e nós vamos fazer, então, assim, à medida que cada um for falando, eu vou contando um pouquinho dessas pessoas e deixando que elas falem, que é o que importa aqui. Então, a Lúcia Vidal Soares, eu tenho que começar dizendo que conheço a Lúcia desde Timor-Leste. Então, é uma amiga muito querida, que eu tenho a honra de apresentar. Ela é professora do Instituto Politécnico da Lusofonia na Escola Superior de Educação. Ela é mestre em educação intercultural e doutora em didática e formação pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Autora de publicações no âmbito do português Língua Não Materna e de Educação Intercultural. Participou de inúmeros projetos nacionais e internacionais na área das línguas e das culturas e da educação intercultural. Foi nessas andanças da Lúcia, desse ir para lá, para Timor, que eu acabei a conhecendo, e ela vai contar um pouco dessa vivência, o que aconteceu depois de lá e lá também. Ela orientou muitas ações de formação para docentes em Portugal, no estrangeiro, cooperando em diferentes países da comunidade e dos países de língua portuguesa. Lúcia, com muita alegria, a palavra agora é sua. Muito obrigada e boa tarde a todos. Já aqui trocámos algumas palavras umas com as outras. E eu vou só fazer um pequeno esquecimento. Eu não me sinto uma escritora. Eu vou roubar uma expressão ao Miacoto, que ele no outro dia trazia publicado numa revista, e que era ajudante de viagem. E eu também sou ajudante de viagem. Para quê? Para ajudar os mais novos a viajar pelos diferentes espaços, pelas diferentes culturas, pelas diferentes línguas. É esse o meu grande desejo. Porque, na realidade, aquilo que eu sou é professora e formadora de professores. Mas foi assim, e foi pelo meu interesse, pelo ensino do português, fora do contexto europeu, que me despertou o interesse pelas histórias. Claro que eu emprego histórias aqui num sentido muito lato, mas foi por dever de ofício que me apercebi do seu imenso contributo para a formação pessoal, para a formação de caráter, para o desenvolvimento linguístico, cultural, identitário, que, efetivamente, as histórias nos permitem. Elas são um material rico e privilegiado para uma aprendizagem da vida em sociedade. e também estão muito ligadas à narrativa. Ora, nas sociedades em que a oratura é mais valorizada do que a escrita, que é um bocadinho aquilo que acontecia no início em Timor, quando nós lascámos, não é verdade? ela torna-se um meio de acesso ao conhecimento dessa cultura, promovendo uma melhor compreensão sobre o outro e eliminando até uma série de representações, de estereótipos que muitas vezes nós temos na nossa cabeça. E vejamos a importância que é dada ao contador de histórias, ao Lianain, como se dizem em Timor, não é? Que utiliza a linguagem com arte. Ele é capaz de se dirigir quer a crianças, quer a jovens, quer a adultos. E isto não me parece que seja uma característica de Timor, mas noutras sociedades onde isto acontece, também ocorre a mesma situação. levando-os a refletir sobre valores, aspectos morais, éticos, sociais, culturais, etc. Importa reconhecer que nas nossas sociedades contemporâneas existem leitores capazes de pensar e de se pensarem, de questionar e de se questionarem, de refletir e de projetarem num futuro que nós pretendemos comum e mais justo. As histórias permitem-nos a viagem ao mundo de nós próprios, ao interior de nós próprios. são momentos de recriação, são momentos de criação e de recriação, de partilha, de compreensão e de reflexão. E nisto reside aquilo que eu considero ser a grande riqueza das histórias. e daí algumas publicações que fiz, claro, todas elas de caráter muito didático. Portanto, aquele aspecto formativo, o aspecto identitário que as histórias também nos trazem e isso em timor e não sei se a Regininha também sentiu isso, mas era muito importante porque quando chegámos a timor nós tínhamos nós formadores, nós que íamos até imbuídos do espírito de ter que produzir materiais, não conhecíamos muito da cultura daquele momento de timor. Nós tínhamos informação do que era timor antes da invasão, nós não tínhamos informação sobre aquilo que se estava a passar em 2000 em timor após o referendo de 1999. Portanto, nós não podíamos fazer, enfim, mexer-nos com algum à vontade na própria cultura timorense e estabelecer pontos quer com o Brasil, quer com Portugal, quer com Angola ou Moçambique, porque também não sabíamos o que é que se passava efetivamente em timor. E as histórias, esta questão identitária levantou-se, levantou-se porque nós não sabíamos bem de que é que eles estavam a falar. eu li nessa altura o livro do Luís Cardoso, A Crónica de uma Travessia, para mim foi fundamental esse livro para perceber um pouco de um outro aspecto e que tem a ver com o imaginário também, que também era completamente diverso do meu e sentimos e sentimos que havia necessidade deles, quer professores, quer alunos, se ancorarem em algo que nós pudéssemos partilhar e muitas vezes nós falávamos de coisas que não sabíamos e que eles falavam de coisas que nós não percebíamos. Diziam, por exemplo, muitas vezes, nós perguntávamos quantos filhos têm? Eu tenho oito filhos, mas três partiram e nós encolhíamos porque não percebíamos o que é que eles estavam a dizer. Partiram para onde? Partiram para a Indonésia? Não nos parecia viável, mas não éramos capazes, não tínhamos a vontade de perguntar partiram para onde? Até o dia em que, enfim, os nossos laços se fortaleceram e nós ousámos perguntar e eles nos explicaram que na Terra os pais são pais temporais e que Deus é que era o verdadeiro pai. Portanto, quando eles partiam, queria dizer que tinham morrido. Na verdade, nós não percebíamos isso muito bem. Ao falar de produtos de charcuteria, naquela altura, eles nem sabiam o que era, nem presunto, nem fiambre, nem churice, porque eles não tinham, não faziam parte das suas vivências. Portanto, era tudo bastante diferente, isto só para dizer, de alguns choques culturais e linguísticos que se traduziam em choques linguísticos também, que nós fomos experienciando. mas as histórias têm exatamente esses dois aspectos, o aspecto intercultural, que nós podemos retirar, e o aspecto multilingue, que também é bastante importante no momento atual, para o contacto até das línguas que existem nos diferentes países, onde o português tem o estatuto de língua oficial. Mas pelo português ter o estatuto de língua oficial não significa que se apaguem as restantes línguas. Elas devem ser visíveis, elas devem sobreviver, elas devem ser estudadas e elas e devem ser revoadas ao mundo, uma vez que há muitas, há frequentemente, o problema da grafia, não é? Se não estarem normalizadas e, portanto, haver um certo constrangimento. Mas eu acho que isso não interessa muito, porque o que é preciso é que nós saibamos efetivamente o que é que as línguas que existem, que tenhamos contacto com elas, que elas ganhem visibilidade. Ora, bom, portanto, eu passo agora, então, aqui a um dos slides, vamos lá ver como é que eu me vou sair disto. Está? Está ou não está? Está assim, está assim. Está? Sim, só que estamos vendo todos os quadradinhos, Lúcia, precisamos focalizar o primeiro. Eu peço desculpa. E agora? Agora estamos, estamos sim. Sim, pronto. Portanto, no que respeita à importância multilínea das histórias, nós temos dois tipos de histórias, que é aquelas histórias que são escritas, eu estou a falar dos produtos que eu publiquei. Nós temos o mistério de um solo e outras janelas que utiliza a língua portuguesa, mas utiliza simultaneamente palavras de outras línguas. E, por vezes, até estruturas do português de outras línguas. portanto, este é o índice, tem uma janela e o livro são dois pequenos poemas de abertura e depois temos os países da Cplp, onde o português é língua oficial. Além disso, temos aqui a margem da Cplp que se refere, por exemplo, a espaços como Macau e a e a e a e a e a e a e a e a e a temos um Deus a cada um porque no espaço da Cplp nem todos são cristãos. Depois temos a janela da poesia em que temos uma poesia de cada país da Cplp e temos fábulas de cada país onde procuramos exatamente que elas tivessem expressões ou palavras de línguas autóctones desses países. E finalmente acabamos com O Poeta e o Passarinho que é um poema do Rogério Manjate que é moçambicano e que pretendia motivar as crianças. Além disso, temos também outro tipo de livros multilingues, ou seja, que são livros, nós criámos esta coleção que se chama História Andarilhas, que é contactar com novas línguas, culturas e maneiras diferentes de ver e dizer o mundo e com realizar uma viagem mágica onde as crianças podem ir descobrindo e entendendo um pouco mais a diversidade linguística e cultural, despertando assim a curiosidade e o interesse para aprender novas línguas. Temos a história da carochinha que tem logo aqui na capa uma possibilidade de trabalhar o multilinguismo e a interculturalidade, é que as onomatopeias não são iguais em todas as línguas, a árca de noé que nos interessou porque tinha muitos animais e achámos que era uma forma de apresentar contextualizadamente os animais e finalmente temos o macaco e o crocodilo. As capas são de cores diferentes porque se referem a níveis diferentes de língua. O macaco e o crocodilo é uma história que existe em Timor, que existe na Guiné-Bissau e que existe em Moçambique. O que permite, o modelo que nós utilizamos foi o de Timor porque as duas línguas que nós escolhemos para já foi o tétum e o cavardiano. E o tétum porque seria uma forma de reintroduzir por um lado o português e por outro lado de ter materiais escritos em português. O cavardiano porque em Portugal há muitos alunos cavardianos e portanto pareceu-nos que era uma outra língua que valeria a pena ser trabalhado. isto que eu mostrei são as capas que são uma caixinha na qual por exemplo esta faz parte da história da carochinha há estas cartolinas que de um lado têm a imagem portanto da história é quando a carochinha encontra o João Ratão este aqui e na parte na outra parte há o texto portanto começa era uma linda carochinha depois em teto e depois em cavardiano. temos nessas na capa nessas capas que formam a caixinha temos propostas didáticas e temos propostas agora temos propostas didáticas e de atividades de plurilinguismo o o o macaco e o crocodilo este é o outro não é? Não estou a ser capaz o rato não são o problema é do rato pronto temos aqui o macaco e temos por exemplo a história de Moçambique podendo ser comparadas uma e outra e onde nós podemos detectar características diferentes numa e noutra não tenham a versão de da Guiné ora bom portanto estes são aspectos que permitem desenvolver a competência leitora entendido como desenvolvimento de estratégias interativas através dos quais o aluno mobiliza os seus conhecimentos as suas vivências e procura no texto informações novas que é isso que também se pretende que vai tratar relacionando os dois tipos de informação há há contudo o aspecto do imaginário que eu já há pouco referi e que importa falar agora porque quando eu há pouco disse que li o texto a crónica de uma travessia do Luís Cardoso para me inteirar um pouco mais da cultura e do imaginário timorense encontrei a figura da Pontiana e fiquei muito satisfeita porque era uma mulher muito bela que fez com que todos aqueles que se cruzam com ela a sigam e quando fiz os manuais para Timor até achei que era jeitoso um nome a Pontiana em boa hora não o fiz porque a Pontiana é um símbolo sexual de Timor portanto ia ia ser um grande insucesso no entanto graças à Pontiana entusiasmei-me por esse imaginário no espaço da CPOP e acabei por encontrar o Sassi ah não isto desculpa isto ainda era outra possibilidade que era poder comparar textos neste caso textos literários entre autores um autor angolano como Pepe Tela e o Luís Cardoso ambos falam da escola nos seus países e em determinados momentos das suas vidas e tínhamos aqui exatamente as palavras na cartilha diziam R-O-R-O-L-A lá e dizia Lacateu em teto porque era Lacateu que estava lá configurado e isto é um problema que com o qual nós nos deparamos no ensino da língua a crianças que falam outras línguas mas o Sassi então encontrei o Sassi do Brasil e fiquei muito contente porque não desconhecia e tinha aqui o Sassi ao negrinho com a perna só e a descrição bom e para mim o Sassi seria um elemento do imaginário brasileiro mas até ao dia em que eu encontrei um texto do Henrique Guerra que é um autor angolano e que fala do Sassi local e que é muito tem muitos traços com o o Sassi Perere e também o João Miranda que não sei se é português se é angolano neste livro que fala também de um ser uma estranha criatura que tinha um só olho uma só orelha Ora isto permitiu-me identificar o Sassi Perere e agora com dois brasileiros certamente até vou ter mais esclarecimentos Sassi Serere Sassi Trique Sassura Matim Perere e em Angola temos o Sassá no Calo e o Nogongo eu acho que isto é muito bom para o título da nossa mesa que é ir e vir para lá e para cá e portanto não sei as voltas que o mundo deu mas eu parti de Timor para o Brasil e de Brasil para a Angola e de Angola para Portugal com certeza portanto resta-me concluir dizendo usando umas palavras onde já aqui e sabendo que o português é uma língua grávida das outras de tantas outras línguas que pode parir culturas cores e contornos imprevistos em pessoas humanas e esta foi a minha a minha a minha pronto pronto foi o que eu tinha para dizer o meu percurso o meu ir e vir de Timor para para Portugal para o Brasil para Angola para Portugal e continuo entusiasmada se alguém me quiser acompanhar em procurar estes seres míticos da Pontiana ou Sassi Pereira que é bastante mais informal mais casto olha acho que começamos muito bem a nossa viagem de ir e vir andar para lá e para cá viagem com esse imaginário e a Lúcia ela foi levantando várias questões que estão muito em pauta quando a gente fala hoje do português essa língua pluricêntrica e ela é pluricêntrica porque ela vive nesses contextos multilinguísticos multiculturais e não é só que ela vive que ela está lá mas ela também está lá na relação com as outras línguas a gente precisa sempre lembrar que o português é uma língua que também está lá quando a gente pensa em contextos como Moçambique Angola Timor a convivência com as outras línguas é mais uma língua que faz parte desse universo e que dá essa riqueza de que a Lúcia falou para nós esse por acaso eu conheço eu tenho esses livrinhos tão queridos as caixinhas da Lúcia e é uma delícia de você brincar com ele você viaja mesmo com o papel e as ilustrações tem toda essa outra coisa da imagem que a gente também precisa ter um espaço muito grande para falar dessa relação que a gente tem da palavra com a imagem com as artes todas mas a gente vai conversando mais um pouco e aí como a gente está nesse ritmo da linguagem com outras artes eu vou passar para uma pessoa especialíssima também que é a Mel a Mel que está lá em Moçambique mas que de vez em quando também está na Noruega é outra pessoa do ir e vir para lá e para cá e ela também é uma artista da palavra do ir e vir para lá e para cá porque ela é artista da palavra mas ela também é pianista ela é ativista social ela é empreendedora ela tem uma escola de artes que se chama xiluva que é uma palavra belíssima e depois ela pode falar falar para a gente dessa palavra xiluva que é flor ela cursou história na Universidade Eduardo Montleini em Moçambique é formada em pedagogia musical performance em piano em Cuba tem mestrado em história e musicologia pela Universidade de Oslo na Noruega se envolve muito com festivais ligados a criança concurso infantil de literatura flores que nunca murcham por exemplo e além da poesia ela é autora de livros como ignição dos sonhos palavras em fuga ela é então ela se expressa demais pelo piano tanto que ela está em uma sala de aula dando aula acho que está tendo aula de música na sala em que ela está ela tem como foco a formação artística de crianças e adolescentes e ela tem usado a música para ajudar crianças e adolescentes com autismo a se enquadrar na sociedade explorando a relação entre o mundo digital e a música então essa pessoa muito especial que é uma musicista e é poeta e é uma pessoa engajada com as questões sociais ela tem um livro chamado Chiluva que é o mesmo que no meio a escola de artes dela Chiluva é a partida de uma flor que é o subtítulo do livro é um livro que segundo eu li é um livro que pétalas de saudades despedidas pesares e silêncios se despedaçam mas também cantos floridos de amores e esperanças são entoados Chiluva flor na língua xangana que é uma língua do sul de Moçambique também é o nome da flor filha da autora que os cantos todos homenageiam então eu vou passar agora a palavra os sons os ritmos todos para a Mel vamos ver se ela consegue nos pegar lá de Moçambique Mel com você a palavra os sons o piano o que você quiser eu acho que a transmissão está parada é isso mesmo? sim está travando boa tarde boa noite bom dia muito bom Mel estamos todos te ouvindo ainda bem agora é que foi agora ficamos às escuras mas queremos muito te ouvir Mel agora é que eu não acho que sim vamos ver as maravilhas e os problemas que a gente tem desse nosso mundo virtual da internet talvez a gente vai ficar nesse ir e vir também do mundo virtual conexão que cai conexão que volta enquanto isso eu vou fazer uma coisa eu vou ler um poema da Mel porque eu tinha separado justamente um poema para poder fazer a introdução para o meu outro amigo aqui eu vou ler para vocês eu não sou muito boa na leitura de poemas então eu vou pedir desculpas também a todos os poetas e a todos os declamadores deste mundo aqui o poema se chama quando tudo isto passar da Mel Maticini vou te abraçar e parar novamente ponteiros de horas e falar que a curta distância entre uma morte e a vida é mais curta que a reclusão no espaço fugaz é inútil brincar de sofrer ou calarei para ver atardeceres de olhos que tem mais a brigar até lá stay home stay home bom deste poema da Mel que foi escrito durante aquela fase ficamos todos no mundo inteiro reclusos fechados confinados eu vou viajar até Cascais onde vamos encontrar uma pessoa eu fiquei fascinada lendo tudo que ele era eu já conhecia os dias filhos porque é um nome que a gente conhece de das editoras e tudo mais da fotografia mas ele é um versátil jornalista poeta fotógrafo editor nasceu no Rio de Janeiro isso também é bem importante falar carioca mesmo que está em Cascais mas de vez em quando está no Brasil quer dizer ele vive esse ir e vir para lá e para cá e já já eu explico por que eu apresentei o Osias com esse poema da Mel mas olha eu preciso dele ele é formado em jornalismo em fotografia também pela PUC pós-graduada em edição e novos suportes digitais pela Universidade Católica Portuguesa tem um livro de poemas belíssimo que é o Poemas do Dilúvio que é de 2001 ele idealizou e protagonizou na Casa da América Latina em Lisboa vários projetos vários projetos Uma Hora com os Poetas Noites em Passárgada Neruda com o Amor enfim foi responsável pela Editora Vozes que é muito importante aqui no Brasil e em Portugal de 1999 até 2011 publicou obras com o poeta Yacine Anderson um livro Ar de Arestas as fotos que estão lá foram expostas no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes aqui em Minas em Juiz de Fora enfim ele tem uma coluna no jornal Rascunho que é maravilhosa quem eu vejo quando leio que é que é um convite vocês precisam conhecer essa coluna foi o meu primeiro contato nessa incursão aqui procurando o que falar gente essa questão de moderar é muito complicada porque a gente precisa vasculhar a vida do outro e eu fiquei encantada com essa coluna porque essa poesia do jogo de ver e olhar que ele consegue retratar pela fotografia é fenomenal então tem que ir lá visitar também é editor do blog O Relógio Avariado de Deus então do poema da Mel eu vou ler uma reflexão aqui e aí Osias a palavra é toda sua para você contar todo o seu ir e vir toda a confusão que você faz nesse trajeto e os olhares que você tem como vamos contar as crianças de agora e do futuro o que foi o confinamento haverá mil maneiras confinados é apenas mais uma mas dela germina a perspectiva a curiosidade a consciência social nessa busca encontram-se palavras que ganham outro peso na relação com o momento que petrificou o mundo confinados demonstra o tempo de contemplação questionamento reflexão porque passamos devido a covid-19 o desafio está nas respostas que a leitura poderá desencadear esse é um trecho da contracapa de confinados de Osias Filho que vai sair já já neste mês de maio então Osias depois disso tudo todo o ir e vir é seu agora é com você depois a gente volta para a Mel ok estão me ouvindo bem? perfeito ok obrigado pelo convite e obrigado por tão belas companhias aqui a minha volta é uma questão difícil essa do ir e vir eu vou tentar falar um bocadinho a partir dos confinados e a partir de uma reflexão que por acaso li hoje porque eu queria ir mais pelo processo pelo caminho do escritor de quem escreve e de que viaja que aí não há fronteiras não queria falar da minha experiência propriamente dito de estar no Brasil estar em Portugal estar em outros lugares porque a capsa é até um trânsito profissional não é por aí eu queria ir pelo lado do escritor de como é que está como é que é viajar por outros mundos bem antes de entrar no confinados hoje eu li uma uma reflexão uma parte de uma entrevista de uma escritora anglófona chamada Catherine Handel e ela diz o seguinte acerca da escrita infantil e foi por aqui que eu peguei um bocadinho o que eu gostaria de falar acerca dessa viagem no livro infantil sobretudo no livro infantil porque vai ser o meu primeiro livro publicado para mim foi uma surpresa também surgiu durante o confinamento que foi um período muito triste mas foi um período também muito profícuo onde consegui escrever dois livros enfim onde consegui fazer um ensaio fotográfico então a Catherine diz o seguinte eu tenho escrito ficção infantil há mais de dez anos e ainda hesitaria em defini-la é uma coisa escorregadia variada de mercúrio talvez pelo mercúrio ser evolúvel mas eu sei com mais certeza do que normalmente sinto sobre qualquer coisa o que não é a literatura infantil no caso não é exclusivamente para crianças é o que ela diz quando escrevo escrevo para duas pessoas eu com 12 anos e eu agora o livro tem que satisfazer dois apetites distintos mais conectados e ela fala também que vê a literatura infantil como uma forma ela diz assim acima de tudo a ficção infantil me falou e ainda me fala de esperança bem voltando ao ao meu livro ao confinados e em cima do que disse a Catherine que eu concordo com ela em parte concordo em parte pelo seguinte ela consegue se ver com 12 anos se calhar até com 6 anos eu não tenho boa memória das minhas memórias infantis tem algumas poucas memórias que me foram tão marcantes e que ficaram que resistiram ao ao a erosão do tempo portanto como é que escrever um livro infantil é viajar para um lugar desses 12 anos da Catherine no meu caso observando o outro observando por exemplo a minha mulher que é professora primária e foi toda essa experiência desse convívio com ela que eu fui acumulando também histórias de outros não só a partir dela mas a partir também da minha mãe da minha avó que também contava histórias e histórias que foram passando pela oralidade que é uma coisa que a Lúcia falou um bocado de Timor-Leste também e que também chegaram até hoje então é a partir dessa 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 história do outro que eu também construí o meu imaginário nesses confinados mas não só por ter essa memória caduca essa memória que está com prazo de validade e sempre fui assim não é porque eu tenho 59 anos agora sempre tive péssima memória para as coisas sobretudo infantis talvez os psicólogos expliquem de uma outra maneira o porquê disso não sei então essa minha criança ou essa criança que eu tento buscar é uma criança que eu tento resgatar de uma memória também ficcionada esse lugar para mim mesmo esse lugar do 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 confinados também é um lugar construído construído eu estou a ver da minha janela muito muito do que está no livro eu vi daqui mas o o sentimento é um sentimento que extravasa o simples local as simples imagens que está aqui à minha frente eu antes desse livro confinados eu tenho um outro livro que espero que ainda saia esse ano que se chama poemas infantis para quando eu for grande que foi uma tentativa de reconstruir de buscar uma aquela dita criança que mora em nós num lugar incerto eu sabia buscando essas imagens essas memórias mais pertinentes que resistiram até hoje eu fui tentar construir um texto e buscar um imaginário que eu não sei se é meu ele está aqui dentro alguma coisa está aqui dentro então tudo que está num determinado poema eu posso ler um trecho de um poema que para mim me diz muito diz muito que é desse poemas infantis para quando eu for grande que vai buscar as memórias de uma criança que já existiu e vai buscar a memória de uma criança que continua a existir em vários momentos na minha adolescência e na minha fase adulta ou seja aquela criança que eu de fato não quero deixar morrer mas será se eu retratar aquela criança como jornalista que sou eu consigo dizer não o Osias filho dos seus 12 anos era assim e assado não consigo eu vou ler só para ilustrar um bocadinho essa isso que eu acabei de falar não sei se estou a ser claro e eu falo pelos cotovelos moderadora pode me cortar a vontade interromper a vontade o nome do poema chama-se O Cofre que é do tal Poemas Infantis para Quando Eu For Grande é um poema curto eu vou buscar uma imagem também do Carlos Drummond de Andrade que fala da Itabira onde ele nasceu no final no final desse poema o Cofre diz assim o que guardo no coração tá o que guardo no coração pedaços de bilhetes para muitos lugares pedaços de bilhetes para muitos lugares na memória pedaços de bilhetes para muitos lugares na memória que eu não quero esquecer tampinhas de Coca-Cola com a bandeira do Brasil tampinhas de Coca-Cola com as bandeiras dos países da América do Sul tampinhas de Coca-Cola com as bandeiras de todos os países do mundo muita Coca-Cola eu bebi meu Deus por causa das bandeiras a caixa de costura em madeira da minha mãe a caixa de costura em madeira com a minha coleção de ostras a caixa de costura em madeira com os barulhos do mar a caixa de costura em madeira que a minha mãe silenciou na lata de lixo o que guardo no coração andar de bicicleta na rampa do mercado de bairro o braço partido na rampa do mercado de bairro a bronca da mãe que avisara sobre a rampa do mercado de bairro o gesso assinado do braço partido na rampa do mercado de bairro a descoberta com a prima do algo proibido a chinelada no rabo por causa do algo proibido o elevador da bate-caverna no improviso do poste da rua a chinelada no rabo como prêmio pela minha queda do poste da rua fumar escondido na casa de banho das meninas fumar sem a chinelada no rabo a minha mãe nunca soube do cigarro nem das meninas o poema que fiz para Alice o poema que entreguei para Alice a porta do bar na rua o beijo na boca que ganhei de Alice por causa do poema o que guardo no coração é bem mais do que consigo guardar numa vida de papéis não cabe nesta página ou na caixa de sapatos arrumada num canto qualquer da dispensa está o Gures sépia vivo e por vezes fechado em cofre é muito esquecido o que guardo não é como uma fotografia de Itabira na parede mas como dói eu aqui passo por várias fases nesse poema eu vou lá lá atrás na mesma infância porque a cena das tampinhas de Coca-Cola da caixa de costura da minha mãe que eu guardava lá as coisas todas enfim vou até a adolescência quando eu parti o braço a descer uma rampa e minha mãe avisava não vai para lá que ainda ainda se parte toda e parti parti o braço assim como a adolescência com a do cigarro com as meninas e de uma fase adulta também como é óbvio como o beijo na boca de um poema que eu escrevi para Alice como prêmio por causa desse próprio poema mas quando eu escrevi esse cofre todo ele para mim era uma história era e é uma história infantil só que é uma história infantil para a gente adulta porque aqui há elementos que eu nunca poderia mostrar para uma criança de 6, 7, 8 anos como do cigarro ou das meninas ou de algum de alguma tristeza latente mas esse lugar para mim é um lugar é um lugar que existe e não existe ou seja é um lugar de fato ou são lugares de fato que existiram e são não lugares lugares que que a própria memória tornou a mais difusa o confinados fazer um bocado isso também tudo bem eu tenho aqui a experiência da minha mulher que é professora e e muito do que se passou nesses dois anos era impossível escapar ele pelo menos dentro de casa as escolas as aulas e e tudo que está à sua volta enfim acabava por chegar a mim de uma forma ou de outra né e nem precisava estar o computador ligado com ela e os alunos na aula não era tema de conversa a gente ligava a televisão era o covid enfim foram dois anos de notícias de covid enfim esse foi o meu lugar nesses dois anos que foi construir uma história onde também fosse um espaço de catarse ou seja um espaço onde eu pudesse viajar uma Ítaca uma Pazarga para onde eu pudesse ir também e e esse lugar foi a literatura foi construir um livro infantil onde eu podia usando as palavras da Catherine é encontrar um tal lugar de esperança não sei se quer que eu fale mais alguma coisa eu vou eu vou eu vou começar dizendo que eu devia ter dado o poema da Mel para você ler porque como vocês viram quem sabe ler poemas sabe ler poemas e ainda bem que a Mel não ouviu a minha leitura do poema dela porque poderia poderia resolver me tirar da moderação aqui toda essa sua sensibilidade Osias acaba mostrando esse ir e vir que está mesmo dentro da gente eu acho que essa essa pegada que você deu agora com a leitura desse seu poema que acaba nos levando também a outros lugares eu acho que que essa essa é a riqueza que essa poesia que você está produzindo e que bom que você está produzindo que você vai ter não só o confinados mas também esses seus poemas infantis para quando eu for grande estou bem curiosa a gente espera muito que saia esse ano a gente tem a Bienal do livro aqui em São Paulo vamos torcer para que isso aconteça tomara que o editor esteja a ouvir isso vamos mandar assim um monte de mensagens para o editor porque é isso esse viajar mesmo que a gente quer que a gente quer ouvir mas não é um livro infantil não é um livro infantil não é um livro já percebi o livro infantil para adultos esse é o confinados é um livro infantil infantil é infantil é infantil para adultos também o outro é para adultos sobre a vida infantil ou sobre a lembrança ou sobre a memória é sobre reminiscências da memória reminiscências olha eu fiquei encantadíssima mesmo e e é gostoso a gente conhecer esses outros lados todos né das personalidades aqui né posso só fazer uma parte pode claro a Lúcia falou dessa amplitude da língua e dos caminhos possíveis para chegar até até os alunos no caso de Timor e mostrou os livros abocados com em três línguas enfim é até bonito até uma língua os caracteres são gráficos mesmo são bonitos são próprios desenhos né uma coisa e aí eu posso falar desse lugar desses dois lugares que mais me povoam que é Brasil e Portugal né por razões óbicas mesmo Portugal há 30 anos o que não é garantia que eu não cometa meus brasileirismos nos textos portugueses porque o livro confinados por exemplo sofreu algum pelo menos três revisões porque estava para mim não eu estava escrevendo como os portugueses de Portugal mas não estava estava escrevendo como um brasileiro que vive em Portugal há 30 anos e que ainda comete brasileirismos que bom que bom que bom que bom é uma delícia isso como linguista é a melhor coisa que a gente pode ouvir como poeta é e esse livro confinados não é de poesia é um livro em prosa infantil mas o outro é poesia se fosse só poesia eu faria questão de manter esta esta ambiguidade como esse livro confinados é para você trabalhar sobretudo nas escolas portuguesas foi uma opção mas para falar dessa dessa desses meus dois mundos desses dois países eu tenho nesse nesse livro poemas infantis para quando for grande esse sim é um poema mais infantil tem um chamado objetos de mãe então a questão da memória dos lugares quer dizer está ora no Brasil ora em Portugal posso se achar que não é na altura eu não leio mas tem um poema mais curto se quiser eu posso ler melhor do que eu falar é ler e vocês perceberem a dualidade de países eu apoio a leitura porque você lê bem eu gostei então como eu estou mandando na mesa então tudo bem ok chama-se objetos de mãe e é dedicado para uma menina chamada Carolina que é o meu amor pequenino minha sobrinha e que eu considero como uma filha fora de época porque o amor que eu tenho por ela é mesmo de pai para filho chama objetos de mãe ventilador mãe sapato debaixo da cama mãe pinguim no topo da geladeira mãe presidente dos Estados Unidos da América na televisão mãe a televisão mãe o cão é cão livro na estante mãe cabelo rasta falho do senhor no supermercado mãe a tia babada mãe o tio fotógrafo mãe o cão é cão cristiano ronaldo mãe jorge jesus mãe presidente marcelo mãe primeiro ministro antônio costa mãe o cão é cão panela boneca de pano carrinho de ferro mãe mãe e mãe chinelo vestido de chita carranca do rio são francisco mãe 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 garrafa chuveiro pente tapete fotografia de elefante mãe 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 e mãe para minha sobrinha de um ano e dois meses tudo é mãe inclusive mãe só o cão é cão delícia é uma delícia o que eu tenho que dizer é isso é uma delícia mesmo fiquei encantada aqui brincando com essa com essa realidade que é verdade mesmo eu aqui como mãe pensando não é que é verdade não é que é verdade bom muito bom os dias adorei tudo agora eu vou eu vou aproveitar que a Kátia que está aqui e depois a gente volta a falar com a Lúcia Osias eu vou aproveitar a Kátia porque eu não quero perder a Kátia né a Kátia de Guiné-Bissau vamos ver se vai dar tudo certo ela participou de várias feiras do livro Roa ela tem uma produção bastante grande ela contribui em diferentes antologias ela mora em Lisboa agora né e ela é autora de alguns livros infantis olha Iris e o Jogo das Cores o Abutre Vaidoso a Cana de Bambu ela tem também um outro papel que eu vou destacar antes de voltar para as obras dela ela é uma defensora uma divulgadora da cultura da literatura da identidade guineense por esse mundo afora então ela é mais ou menos uma embaixatriz né da identidade guineense e uma das coisas mais interessantes Kátia que eu fiquei procurando sobre você eu até vou agradecer tem uma aluna minha que morou em Guiné-Bissau também a Sara que está acompanhando a gente e que também foi em busca de informações sobre você eu assisti a um vídeo uma entrevista sua para a TV Portuguesa e na entrevista você falou muitas coisas lindas maravilhosas mesmo eu fiquei encantada com a forma como você lida com as palavras a sua relação com a literatura que é o que você vai falar aqui para a gente mas você falou de algo que me deixou muito tocada e eu queria que você falasse sobre isso também porque você escreve para as crianças né mas as crianças de Guiné ainda não te conhecem então eu queria que você começasse a falar sobre isso né você é uma autora tão importante que conta tanto sobre Guiné né e então o que é ser a Kátia Casimiro que conta essas histórias todas que ganhou o prêmio Dama de Ferro da literatura de Guiné-Bissau em 2020 que temos que dizer isso então queria que você falasse um pouco disso tudo né e vou te dizer que eu consegui ler um trecho eu tentei comprar algumas obras tanto sua quanto da Mel e eu não consegui mas eu consegui um trecho do Íris e o Jogo das Cores né e aí depois eu ia até ler mas eu fico sem graça eu acho que eu não leio nada bem já vi tudo e eu vou deixar para depois você falar se você puder ler um trechinho o mesmo trecho que você fez lá no na entrevista talvez você lembre obrigada viu Kátia Olá cumprimento todo espécie imensa dos constrangimentos tido algumas palavras da Lúcia Vidal Soares e cumprimento também aos dias eu e todos podem ouvir portanto sou Kátia de Mir sou de Mediçá vivo em Portugal há alguns anos e este tema ir e vir para mim penso que é um tema sempre atual nós estamos sempre em constantes ir em constantes vir mas sempre no fundo sempre à prova de algo novo já não só desejamos menos novas do que antigamente continuamos sempre a caminhar a caminhar começámos por caminhar devagar depois para procurar o alimento depois acabámos por aprender a correr inventámos as rodas andámos de cavalo aprendemos a voar e mas ainda não nos conseguimos comparar com os animais e vou falar aqui de uma forma muito rápida do animal que eu gosto muito que é a andorinha que não tem motor mas anda no ir e vir constante e que por onde passa leva a primavera isto para dizer o quê? Eu resolvi escrever para as crianças do meu país no fundo à procura desta primavera e quando o trecho que deve estar a falar Regina é um trecho que fala sobre a amizade a íris e o jogo das cores fala de um mundo colorido de um mundo onde portanto só faz sentido se existir um arco-íris se existir primavera se existir andorinhas que nos ensina que é importante haver amigos de todas as cores amigos que vêm e vão de todos os lugares que chegam que levam e que trazem e que partilham conhecimento amigos vermelhos que nos fazem bater o nosso coração amigos verdes que nos trazem esperança amigos brancos que nos dão paz amigos amarelos que nos fazem brilhar como o sol amigos cinzentos que nos fazem pensar amigos pretos que nos dão força para enfrentar o escudo desconhecido tudo nos reuniões tanto quando partilham é mesmo como são feitas as noções vamos ao jogo como a is e os seus amiguinhos eu tive que mudar aqui de equipamento não estava preparada estou aqui a improvisar um bocadinho e esta internet parece que está mais lenta mas funcional não sei se vocês conseguem ouvir-me bem e ver-me bem espero que sim espero que vocês vão a ver bem é deste livro que estavas a falar é o livro da íris e do jogo das cores e ainda bem que você conseguem ouvir-me bem sim ouvimos muito bem até tenho medo de mexer alguma coisa não ouvimos muito bem e ouvimos também a beleza do trecho está vendo ainda bem que foi você que disse e não eu pode continuar Kátia contar dessa sua experiência como essa autora preocupada com a criança preocupada ela é mesmo uma professora portanto depois nestas viagens do ir e do ir constante eu tenho que falar das fábulas e tenho que falar também dos griots não é porque a tradição ou a literatura oral é muito forte na África Ocidental e inclui o meu país a Guiné-Bissau e não sei se já falaram sobre isso e peço imensa desculpa se repetir aqui alguma coisa porque não tive oportunidade de ouvir tudo o que estiveram a dizer mas os griots ou os contadores de histórias no meu país tem um nome que se chamam os jidios então os mestres da palavra e que provaram que a literatura oral também tem muita força embora o saber ler e escrever é muito importante isso não retirou embora no meu parte das pessoas sejam honestas isso não não permitiu com que elas fossem ignorantes graças a este desempenho que os viou estes contadores de histórias ambulantes estes homens que iam e vinham estes homens que levam e trazem até os dias de hoje a tradição oral e as histórias e permitem que elas não morram e transmitem o conhecimento de forma oral foram muito importantes até para o meu próprio momento na escrita posso dizer que se a minha bisavó e a minha avó não posso chamá-las de griot mas foram umas autênticas contadoras de histórias portanto e na África podemos dizer na África Ocidental pelo menos ou na Guiné o contador ou o o contador as histórias o fato de partilhar experiências o fato de amor de afeto porque não havendo a escolaridade ou não havendo não sendo o povo maioritariamente portanto literado portanto sendo a maior parte das pessoas analfabetas não são pessoas ignorantes de todo são pessoas que transmitem o conhecimento ainda da forma oral e nesse sentido ouvi-me muitas fábulas muitas histórias é disso que no fundo os filhos infantis e que estamos aqui a falar e como escrevi também um livro que se chama O Abúter Vaidoso eu estou a procurar aqui tudo porque eu tive que mudar de lugar tive que mudar andei aqui com o equipamento dentro da casa a tentar encontrar O Abúter Vaidoso é uma fábula que fala sobre a vaidade em que este abúter é confrontado por uma águia real que lhe vai mostrar portanto que ele as características que ele pretende exibir não são assim tão bonitas e se calhar não são assim tão verdadeiras e costumo dizer todos nós temos abúteres dentro de nós todos nós temos águias reais também dentro de nós são pássaros que voam são pássaros que também tal como as andorinhas lá andam elas de um lado para o outro a levar e a trazer que no fundo estamos sempre a falar da mesma coisa ir e vir mensagens para quem tiver a sensibilidade de as perceber este é o livro Abúter Vaidoso e ainda tem aproveitando aqui também vou aproveitar para apresentar aqui os livros sim este foi o último livro que foi lançado o ano passado e que fala desta resiliência do povo da Guiné-Bissau portanto e que embora não seja portanto onde foi uma das colónias onde a implementação escolar foi mais tardia embora todas essas dificuldades é um povo resiliente é um povo que tal como a cana de bambu pode-se vergar e dobrar quando passam as tempestades e vivemos por muitas tempestades que também trazem e levam coisas boas e coisas más sempre mais uma vez mas portanto o tabu para deixar passar os estados mas não depois respire-se com todo o seu esplendor o sol volta a brilhar e no fundo é isso a mensagem que queremos passar é da multiculturalidade para as crianças portanto e falar um bocadinho também do arquipélago dos Vija Gós que é do que fala este livro e não deixando morrer aqui as historinhas que aprendi também em criança graças aos contadores de histórias que até hoje são as nossas bibliotecas andantes não é? ambulantes podemos dizer isso os mestres da palavra e que indivindo vão partilhando aquilo que sabem sem deixar morrer a nossa ancestralidade sem deixar morrer os nossos valores as nossas crenças e as nossas portanto a moral das nossas histórias no fundo permitindo-nos manter assim como fiéis a valores que ainda são importantes na sociedade que nós vivemos muito bem a gente espera da casa não sei Regina posso dizer mais? pode claro claro só ia dizer que eu queria muito que essas palavras chegassem lá conseguem ouvir-me? conseguimos pronto pode dizer sim quanto quanto a isso tenho na altura que eu entrevivei no início portanto eu não sabia que passado uma semana que a minha editora iria à Guiné-Bissau e que iria levar os meus livros portanto essa situação de uma certa forma já foi colmatada minimamente mas já foi colmatada e nessa entrevista eu disse que sim que estava muito triste porque os meus livros não estavam aqui o papel de ir e vir não estava a funcionar muito bem porque os livros não estavam lá físicamente falando mas essa situação já foi passada pela minha eu não sabia só essa semana é que os meus livros finalmente já estão na Guiné-Bissau também são acessíveis vivemos eras modernas portanto algum deles tem o e-book temos que nos adaptar aqui aos novos tempos não é? e usá-los a nosso favor alguns estão em e-book e espero que seja agora o início de uma nova experiência na minha terra natal com certeza vai fazer muito sucesso viu Kátia e os seus livros como os livros depois temos contar eu acho diga pode falar Kátia sim pode continuar pode falar sim não não pode pode falar às vezes eu corto aqui mas estou ouvindo pronto eu estava estava dizendo que a beleza dos livros não vai se perder sendo um e-book porque você também tem livros com ilustrações maravilhosas os ilustradores também tem um trabalho fantástico né um livro da Lúcia tem aqui um fotógrafo a gente não pode deixar de falar da importância das imagens para tudo na nossa vida né e os seus livros tem umas ilustrações maravilhosas também pelo que eu pude ver também eu vou eu vou passar a palavra agora para a Mel sim vou pedir licença para a Kátia a gente faz uma brincadeira de passar para lá e para cá eu vou voltar para a Mel a Mel eu já tinha começado a apresentação da Mel e eu vou dizer assim Mel você é xiluva não é isso porque você é flor a palavra é sua Mel eu tinha te apresentado a pianista que é poeta que tem uma escola de artes pronto a dona xiluva que está na sala de aula olha eu eu escrevo eu achei interessante que se tenha falado muito da criança da criança imaginária e da criança que de fato somos mas também das crianças que estão à volta de nós e o exercício a que elas nos desafiam todos os dias de voltarmos a precisar a infância é o que eu faço e considero isso terapêutico absolutamente poder curar nas outras crianças curar em mim através das outras das crianças o que o que precisa de ser curado não é? cada abraço que eu dou aos meus meninos aqui na escola é um abraço que eu queria ter recebido quando era criança então para dizer que sim que eu sou uma xiluva uma flor e que eu celebro a beleza do mundo através das flores da luz do sol celebro isso todos os dias e vejo nelas também esta 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 luz o nosso festival da criança ele chama-se Ingingritana Ingingritana é o nome de um passarinho ah um passarinho pequeno e pequeno e que é muito único então é mesmo que as crianças são esses passarinhos incansáveis que não se podem aquietar estão sempre em movimento sempre criativos então são as coisas que eu celebro todos os dias e quando nós falamos da da diversidade eu acho interessante que a criança ela é criança ela é assim usada é livre independentemente da localização geográfica então é uma diversidade na similaridade não é porque esta característica da criança da liberdade da inquietação da busca constante ela é é coletiva ela é igual para todas as crianças de uma forma geral eu fiquei assim muito sentida emocionada quando quando a Regina leu os poemas do meu livro e outra vez me leva ao tema desta desta nossa conversa que também é a mobilidade este livro ele saiu no Brasil antes de sair de chegar a Moçambique está no Brasil e por isso os leitores os estudiosos do Brasil têm acesso a ele de uma forma de uma forma que eu também queria que fosse aqui não é mas este é um livro que eu guardo muito no coração que é um lugar muito especial dos meus poucos quatro livros porque ele conforme a Regina disse está muito ligado a minha filha a minha filha minha estudou que partiu para morar na Noruega precisamente então esta questão da mobilidade está em todos os lugares está na distribuição do livro no acesso ao livro na nossa capacidade de movermos de um lugar para o outro de nos inspirarmos de um lugar para escrevermos para outro lugar é o meu caso eu inspirei-me muito na Noruega eu olhei muito os poetas noruegueses dos dois séculos passados e eu via que eles têm em comum com os poetas de hoje em dia que escrevem muito sobre a natureza o seu espaço natural e também escrevem muito sobre sobre a experiência do indivíduo não é então este amor à natureza como é possível escrevê-lo assim não é inspirou-me muito e esta descrição que existe do individual fez-me comparar com a minha realidade de Moçambique e perceber que nós descrevemos mais as experiências cometidas então achei que aqui havia uma riqueza muito grande nos dois mundos um que estuda o indivíduo que dá voz ao indivíduo e o outro que dá voz ao coletivo às experiências coletivas um mundo que que dá voz ao privado esta esta forma de ser individual esta forma que eu acredito que é muito influenciada pelo contexto das neves da escuridão dos seis meses e tudo mais e de uma língua estranha o noruejo é bastante estranho não é e o outro lado esta alegria constante esta jovialidade que nós como moçambicanos carregamos este sol que nós transportamos no nosso sangue eu eu acho essas foram as minhas duas escolas na hora de escrever e ao mesmo tempo é interessante que é a poesia que eu uso para descrever o ritual eu escrevo para mim escrevo para mim e uso a música para escrever para as outras pessoas então eu vou de fato daqui para lá da música para a poesia do santinho para a noruega e sinto que o desejo de afirmar-me como uma cidadã do mundo ele de fato permanece e vinca na verdade a encontro em movimento constante de um país para o outro de uma cultura para a outra sempre a busca desta forma de aprender e a afirmar e a reafirmar este nosso humanismo ok em qualquer comunidade que eu vá encontro a música independentemente do idioma ok e encontro a poesia por mais que eu não a entenda qualquer lugar a que eu vá ele me fala e eu vou transportar eu vou traduzir nos meus idiomas que é o português que é o chitzo que é a minha língua moçambicana que é o norueguês eu encontro-me a pensar algumas coisas como é que isso seria em norueguês como é que e tudo isso para poder expressar numa única língua que é a língua da criatividade e penso que é por isso que um poema pode estar numa certa língua e e conter expressões específicas da outra língua que não tem tradução ou que tendo tradução ela não seria genuída não é então é é este o meu ir e vir entre ser adulta e ser criança eu assumo totalmente que o lado infantil em mim está presente é o lado infantil que me salva muitas vezes de situações constrangedoras dos adultos não é então é isso que eu diria sim pode continuar pode continuar meu por favor não pode falar não eu diria que era isto e que se a Regina quiser perguntar alguma coisa eu estou mesmo disposta eu fiquei muito muito encantada com a questão desse seu trânsito desse trânsito da vida e do trânsito entre as artes e como você consegue colocar a música na sua poesia eu já já pude ler alguns dos seus poemas e em todos eles você escuta a música que é uma coisa assim fantástica porque você deixou a arte ela está toda misturada em você eu tenho essa sensação eu não sou nenhuma crítica literária eu só sou uma leitora viu Mel mas a minha sensação é de que é difícil separar a Mel pianista da Mel poeta sabe é muito e a sua obra me mostrou me mostrou muito isso do mesmo jeito que quando eu li os trechos da obra da Cate eu também vi toda a doçura da pessoa que eu tinha visto na entrevista foi muito foi muito bom ter ouvido a Cate é interessante que a gente precisa ver as pessoas né a gente precisa ouvir as pessoas o Osias eu tinha já uma referência porque ele é um brasileiro ele tem uma fama aqui no meu país ele se deslocou para Portugal mas é muito diferente quando você começa a ouvir outras vozes dessas mesmas pessoas ouvir o Osias poeta eu estava aqui com a com a professora Lúcia que me evoca outras lembranças porque eu a vi como uma conferencista palestrante falando na formação de professores num contexto lá em Timor-Leste então esse jogo todo que acaba mostrando quem somos nós né esse ir e vir de cada um de vocês é fascinante e é isso que está fascinando o público que está escrevendo que foi uma manhã linda conhecer vocês estar aqui com vocês conhecer a literatura guineense que a gente tão pouco conhece tem tão pouca expressão pelo mundo afora é saber da Mel porque ela vai para a Noruega vai e volta mas é porque a filha está lá agora a gente já sabe essa parte da história ficamos imaginando coisas curiosíssima eu estou muito curiosa para saber dos poemas infantis para a gente grande do Osias eu queria a mostragem que ele deu aqui olha é um livro que tem que ir para a Bienal e vou falar de novo que é para chegar tudo aqui e seria muito importante que a gente pudesse ter com muita força todas essas produções de vocês circulando por todos os países da comunidade dos países de língua portuguesa a gente tem uma política de divulgação entre nós que não é muito fácil nada fácil nada fácil e a gente precisa brigar por isso e vocês é que são a razão disso tudo vocês é que fazem essa nossa língua brincar sorrir pular aqui e ali porque não adianta a gente ficar brigando com a norma culta a norma do português europeu a norma do português brasileiro nada disso faz sentido o sentido mesmo é a língua portuguesa que é de todos nós e que tem que ser o português moçambicano português guineense português angolano português brasileiro como disse o Osias que ele mistura caiu lá porque não tem como e o português é tudo isso e eu vou fazer assim para poder encerrar eu vou devolver a palavra para vocês para vocês se despedirem do público eu vou começar pela mesma ordem que a gente fez eu vou começar pela Lúcia passamos pelo Osias depois a Cátia e aí a Mel encerra para nós e eu agradeço muito eu espero não ter prejudicado em momento nenhum a fala de vocês porque quem tem que quem tem que sair daqui feliz com a participação é cada um de vocês eu agradeço muito em nome de todos os organizadores Lúcia diga o que você quer dizer para a gente encerrar o ir para lá e para cá eu acho que o ir para lá e para cá nós também vamos para lá e para cá e vamos enriquecendo com o ir para lá e para cá e para além porque são esses percursos que nos enriquecem e eu gostei muito realmente de ouvir quer a Mel quer a Cátia quer o Osias e fiquei super curiosa de como é que posso ter acesso porque é um é um tema que me preocupa eu tenho muita dificuldade em ter por exemplo livros do Brasil e a Regininha sabe bem disso mas também é difícil ter muitas vezes livros que são editados em Moçambique ou na Guiné-Bissau e fiquei gostava realmente que a CPLP se divorçasse sobre essa problemática e que pudesse colaborar e facilitar já que facilitou o ir dos jovens entre o cai e o lá e o além que faça isso em relação às produções que são feitas nos diferentes países e gostava que antes de concluir quer o Osias quer a Cátia quer a Mel dissessem onde é que podemos encontrar as publicações deles de cada um e obrigada por aquilo que ensinaram durante toda a tarde obrigada a Lúcia olha a pergunta dela está valendo onde vamos encontrar os livros de vocês e editores por favor ouçam a gente sim Osias por favor estão me ouvindo? estão me ouvindo bem? sim perfeito sim quero me despedir com um poema é curto esse é mesmo curto mas antes de ler esse poema eu tenho que contar uma pequena história que diz o seguinte eu em 2018 estive com a minha mãe no Brasil e ela me contou uma história da minha infância que eu não retive que eu não tenho presente na minha memória que é uma história que uma vez o meu irmão Alexandre ganhou uma bola e um carrinho de plásticos e eu fiquei muito triste porque eu não ganhei nada então ele como ouvido com a minha tristeza ele pegou a bola e o carrinho de plástico e cortou-os ao meio e deu metade de cada brinquedo o poema chama-se o poema chama-se A Partilha e é parte de um outro livro esse sim um livro de poemas chama-se Insanos que vai ser lançado em breve chama-se A Partilha vale o lanho na testa disco voador numa tampa de lata vale o pingo do plástico derretido sobre o pé esquerdo sofrido valem as brigas e as chineladas da mãe a aportá-las valem os 361 dias que nos separam vale uma bola e um carrinho de plástico cortados ao meio vale o preço da infância que o meu irmão dividiu comigo Uau que lindo olha é assim é muita tô mesmo emocionada porque eu como a Lúcia falou a gente aprendeu tanto mas a gente aprendeu tanto de vida sabe as histórias que circulam por aqui os pedaços que são vocês aqui nessa nessa janelinhas aqui são tudo mas Uzias eu acho que você pode pode se despedir como você quiser mas se você quiser falar onde a gente encontra todos os seus livros no Brasil em Portugal em toda parte Marte sei lá eu sugiro eu sugiro que nós nos contactemos assim como eu estou conectado com a Regina pelo Instagram eu sou conhecido como Uzias Filho estou com Uzias Filho no Facebook e no Instagram e posso deixar aqui no chat o meu e-mail e depois falamos também tá bom? sim eu vou fazer eu vou colocar no YouTube para as pessoas que estão assistindo poderem acompanhar muito bom vou deixar o meu e-mail aqui na no chat combinado e falamos melhor sim sim eu vou tentar passar obrigado a você foi demais Kátia será que você consegue falar com a gente? será que ela consegue? ela não estava ouvindo a gente vamos ver se ela consegue eu acho que peraí se moveu vamos lá Kátia eu vou chamar a Iris então a sua menina Iris de todas as cores eu vou passar para Mel enquanto isso Mel você que é a dona da xiluva você de todas as xiluvas aí em Moçambique né? aliás apareceu uma pessoa super querida enquanto o Zias contava a história do carrinho dividido ao meio apareceu uma uma pessoinha aí do seu lado pois uma das xiluvas o menino da escola então eu acho fantástico o mundo digital porque ele elimina as barreiras geográficas eu acho fantástico que pessoas que nunca se viram e que estão em lugares tão diferentes em momentos horas diferentes outros horários diferentes possamos estar aqui a falar de algo que nos apaixona que nos alimenta acho fantástico que nós possamos ter livros digitais e que as pessoas possam ter acesso ao nosso material a partir de qualquer lugar acho que o vir ir ele está cada vez mais desafiado no sentido tradicional à medida em que eu não preciso de ir ao Brasil para participar do evento no Brasil embora eu deseje ir ao Brasil eu desejo receber outras pessoas no meu país mas acho que as barreiras elas muitas das vezes estão nas nossas cabeças então eu aqui escrevi quando disseste que podíamos dizer alguma coisa eu dizia ir para lá ir para cá não vamos que não somos árvores penso que chegou a altura para me despedir não é? pode ser Kátia pode ser foi ótimo Mel adorei anota esse poema já coloca lá no face poema de minuto Kátia por favor querida Kátia estamos te ouvindo Kátia Lúcia posso Lúcia perdão Regina posso dizer só uma coisinha muito pequena leve por favor fique à vontade o livro Confinados tem ilustração ilustrações do Nuno Azevedo combinado anotaram gente Nuno Azevedo caprichando nas ilustrações do Confinados a editora chama-se Canto Redondo é uma editora uma pequena editora da Amadora aqui perto de Lisboa e depois eu vou dar conhecimento aí na rede já fiquei aqui com o e-mail da Lúcia e peço que as nossas outras colegas também deixem aí o vosso e-mail para nós estarmos contactáveis obrigado a Kátia caiu a mel também caiu e ficamos nós aqui Brasil e Portugal olha só para terminar essa mesa exatamente ficamos aqui para nos despedirmos de todos e agradecer muito esse ir e vir delicioso que foi eu escrevi aqui para o Carlos que eu estou muito emocionada e me sinto muito privilegiada por ter estado com vocês por ter aprendido com vocês por ter conhecido vocês mesmo tão longe tem ninguém aqui perto de mim e eu estou muito feliz e honrada por esse momento por ter vivido essa manhã em homenagem a nossa língua portuguesa nossa língua portuguesa que se encontra com tantas outras e que teve lá em 2009 uma ideia da CPLP de comemorar o dia mundial então eu vou voltar aqui a pedir para a CPLP para a ULP para o ULP para todas essas instituições e institutos que trabalham com a língua portuguesa do mundo em defesa pela promoção que lembrem dos nossos escritores que façam circular a nossa produção maravilhosa em língua portuguesa mais que o acordo ortográfico o mais importante é circular o livro e a produção artística dos escritores exatamente é isso que é a verdadeira língua portuguesa é assim que ela está viva Kátia você vai conseguir falar querida ela diz que não tem condições para falar não tem condições então a Kátia deixa um beijo para todo mundo tenho certeza ela a Iris e toda toda a companhia que aparece nas obras dela Kátia a gente vai acompanhar suas obras também a gente vai atrás delas pode deixar Kátia Casimiro esteve conosco também esteve os meus filhos a Mel eu sempre confundo o seu nome é difícil para eu falar Maticini a Lúcia Vidal Soares e essa foi então a mesa ir e vir para lá e para cá dentro das comemorações do dia da língua portuguesa até mais gente obrigado Regina obrigada 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 a todos Obrigada.